Fala galera, eu vou dar mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo uma análise muito legal, até uma recomendação pra vocês de uns animes mais sensacionais que eu já assisti, sério um dos pontos ruins de você envelhecer vendo animes e eu acho que vocês vão concordar comigo, quem é a galera um pouco mais velha que eu sei que me acompanha aí, é que com o passar do tempo e depois de tantas séries as coisas não se tornam tão atrativas assim você já vai ter visto aquilo um bilhão de vezes aquele protagonista que tem vergonha de declarar o seu amor ou aquele episódio da praia que tem que ter em todo o anime não só isso, os clichês se tornam comuns Rizecais, animes de viagem para um novo mundo onde uma pessoa morre, vai parar, vira um herói essas coisas saturam a nós e eu particularmente sempre fico ansioso por aquele anime que vai lançar durante o ano ou talvez nos próximos anos que me surpreenda esse é Dandadam eu não conhecia nada sobre a série tive o prazer de ver os primeiros episódios e fiquei surpreso então eu gostaria que vocês acompanhassem essa jornada comigo abrissem a mente para uma das séries mais incríveis já feitas sim, isso é Dandadam Dandadam, não confundam com não, esse aí é o mandrake que passa no seu barco a gente vai falar dessa série incrível que mistura alienígenas, fantasmas, romance, terror, suspense tudo numa mescla perfeita assiste aí até o fim tenho certeza que você vai sair daqui correndo para acompanhar essa série e agora com vocês, tudo sobre Dandadam então vamos lá meus amigos como eu disse, Dandadam é aquele tipo de anime que eu realmente espero às vezes alguns anos para aparecer que me surpreenda meu contato com a série era praticamente zero mas eu tive aqui o prazer de ver os primeiros episódios antecipados e uau sem me adiantar muito né em um mercado saturado de histórias sobrenaturais e mangás e animes cheios de ação Dandadam se destaca como uma mistura única desses gêneros tão amados com seu elenco de personagens para lá de excêntricos uma história envolvente e uma arte excepcional não é de se admirar que Dandadam tenha entre os seus leitores outros mangakás famosos delirando sobre esse título o último mangá que eu vi isso acontecer foi Kingdome que é insanamente bom e eu sempre recomendo para a galera aqui do canal com Dandadam temos um passeio por diversos arquétipos a mistura do terror ficção científica comédia tudo isso cria uma atmosfera verdadeiramente única que é cativante desde o primeiro capítulo ou episódio escrito e ilustrado por Yuki Nobu Tatsu e serializado na Shonen Jump Plus que é uma revista digital que abriga títulos como Spy Family Chainsaw Man e Kaiju Número 8 essa revista ela é conhecida por ela ter uma variedade uma liberdade muito maior do que a Shonen Jump semanal onde sai One Piece e outras séries na premissa Dandadam gira em torno de Momo Ayase e Ken Takakura também conhecido como Okarun são dois estudantes do ensino médio que acabam tendo um encontro casual e descobrem que a primeira acredita em fantasmas enquanto o último acredita em alienígenas e para descobrir quem de fato estava certo ambos acabam indo para locais separados para um desafio para comprovar quem estava certo para o azar deles os dois estavam corretos assim começa sua jornada maluca e insana enquanto eles lutam contra fantasmas e alienígenas seu relacionamento floresce enquanto eles enfrentam esse perigo junto e é uma verdadeira preparação para salvar a Terra tem início a espinha dorsal da série você vai ver algo muito similar com Gantys que usava suas esferas negras para treinar humanos para uma invasão alienígena claro aqui não vamos ter o excesso de E.T. nem o G.O.R. mas a premissa a espinha dorsal de Dandadam é basicamente isso salvar o mundo e assim galera Dandadam ela tem uma mistura perfeita porque não importa o quão longe na história você chegue você nunca sabe se o próximo episódio vai fazer você rir chorar ou dizer o que diabos acabou de acontecer você pode ter uma briga de avós super engraçada um momento muito tocante entre os personagens principais ou então uma luta épica de robôs alienígenas de uma sobrancelha única sim com monocília a arte também é algo muito à parte como um fã de Berserk com tatuagens no trabalho de Kentaro Miura na minha pele eu posso dizer que a arte de Dandadam é incrível e eu não vou muito longe em dizer que indo para o mangá depois de ver os primeiros episódios aqui essa pode ter sido uma das melhores experiências de leitura de mangá que eu já tive na minha vida há inúmeras séries que tentam ter tudo comédia, ação aventura, romance mas é muito raro encontrar uma série que consiga encontrar o equilíbrio perfeito e misture tudo tão bem por mais absurda que pareça a premissa da história o mangaka Yukinobu Tatsu brilhantemente mistura elementos de ficção científica terror comédia e até mesmo um romance é um pacote muito, muito emocionante como as cenas podem mudar perfeitamente de um terror arrepiante para um humor de rir alto vai te pegar embora pareça muitas bolas sendo jogadas aqui ao mesmo tempo Tatsu cria um mundo que parece dinâmico e fresco por meio da sua arte incrível os yokai ou melhor os fantasmas parecem grotescos mas ainda tem aquele certo grau de humanidade em seu design já os alienígenas no entanto parecem totalmente sobrenaturais dando a eles uma aparência assustadora que se espera desses terrores cósmicos com sua mistura ousada de sobrenatural e paranormal Dandadam sempre vai encontrar maneiras de surpreender você com ocorrências estranhas e personagens únicos falando em personagens eles são o coração dessa série a dinâmica que se constrói entre Ocarum e Ayaze de meros conhecidos a parceiros de aventuras sobrenaturais torna essa história incrivelmente divertida então o elenco só aumenta conforme a série avança apresentando um grupo muito diverso de familiares excêntricos e colegas de escola estranhos parece algo saindo de um RPG clássico onde o grupo de personagem vai crescendo a cada nova aventura cada novo personagem tem uma peculiaridade que torna os seus arcos de desenvolvimento muito envolventes de se seguir até mesmo a representação das histórias trágicas dos fantasmas vai disparar algum soco ocasional bem no seu estômago inclusive eu acho que essa série me pegou tanto galera porque o maior problema de Jujutsu Kaisen que era uma série que eu estava acompanhando até agora que eu amo de coração mas tem um problema grandioso e é resolvido em Dada Dan Jujutsu Kaisen é incrível seu mangá chegou ao final recentemente só que uma das principais críticas de qualquer fã de Jujutsu Kaisen é a falta de desenvolvimento de personagens e o world building a construção de mundo Jujutsu Kaisen sacrificou o desenvolvimento dos personagens para ter uma ameaça mais centralizada com o grande vilão surgindo no capítulo 1 e estando lá no final dele já Dada Dan tem protagonistas muito mais expandidos na sua jornada vemos uma construção mais lenta os inimigos reais eles vão ser relativamente desconhecidos em Dada Dan há espíritos que Momo e Okarum buscam exorcizar como os espíritos amaldiçoados que vemos em Jujutsu Kaisen também mas também há alienígenas assustadores que aparecem aleatoriamente para tentar roubar os poderes dos nossos heróis a inexistência essencial de qualquer ameaça maligna centralizada em Dada Dan não vai prejudicar a sua experiência no entanto temos tantos alienígenas quanto espíritos que Momo e Okarum vão lutar e eles são absurdamente criativos eles sempre vão superar os que vieram antes dele tá bom galera é muito legal eu acho que é algo que lembra um pouco inclusive o Unpunchman que vai ter nessa escala dos seus inimigos até chegar no grande vilão então como não temos um grande vilão nomeado inicialmente e sempre por perto o mangaka Yukinobu Tatsu ele preenche esse buraco enorme como com mais interações dos nossos personagens principais e tratando heróis que vão estar muito mais interligados na vida um do outro do que apenas dentro de um campo de batalha o que ressalta ainda mais esse elenco impressionante de personagens é que todos eles compartilham ou são suspeitos de ter sentimentos um pelo outro uma dinâmica que está completamente ausente inclusive no início de Jujutsu Kaisen e o relacionamento de Momo e Okarum é o principal destaque que começa mais como aquele velho tropo cansado do garoto nerd que conhece a garota bonita rapidamente evolui para algo a mais atolado em mal entendidos e pressão social o seu relacionamento começa com a popular Momo mostrando uma estranha gentileza ao nerd Okarum quando todos os outros provocam ele e esse ato de caridade que rapidamente toma forma quando os dois se unem para suas aventuras sobre o oculto e alienígenas unem suas vidas de uma maneira muito poderosa e não pense que é algo simples porque essa amizade central é rapidamente transformada em algo complicada com uma teia de sentimentos que se expande quase que infinitamente cria uma dinâmica de grupo fascinante que sempre vai estar se aprofundando conforme a série avança quem me acompanha aqui vez ou outra vê eu brincando com casais e animes top 10 casal de anime coisa do tipo alguns acham que eu não gosto de romances na verdade eu gosto sim mas eu gosto de romance quando eles são colocados nos lugares e nas séries certas e Dandadam consegue a proeza de fazer duas coisas maravilhosamente bem ao nível de subverter tudo o que eu achava que conhecia ou sabia sobre isso esse autor conseguiu não só tornar o romance algo muito bem vindo dentro da sua série mas ele conseguiu também unir isso a uma das coisas mais chatas de qualquer série os arcos de treinamento sim vocês já devem estar calejados de ver diversos animes e sabem que arcos de treinamento são notoriamente conhecidos por serem chatos em animes porque eles frequentemente seguem aquelas fórmulas rígidas que podem se tornar repetitivas mas Dandadam encontrou uma maneira genial de apimentar as coisas adicionando um tropo clássico do que dramas românticos isto faz uma grande diferença o anime ele é feito aqui pelo estúdio Science Saru que provou sua versatilidade e arte quando fez os aclamados pela crítica Japão Submerso e Devil May Cry Baby ambos tem na Netflix essas séries estão incríveis e Dandadam apresenta também cenas limpas e cheias de ação com muito movimento luz e cor vão ser muito utilizadas aqui para construir o suspense e diferenciar visualmente os personagens específicos ou as questões que envolvem o oculto e os alienígenas os deixando aí com uma animação para lá de excelente então meus amigos estou bastante empolgado Dandadam é tão assumidamente estranho quanto os seus personagens principais cativantes a arte é ótima e o enredo é único os detalhes dos eventos são selvagens e o autor parece estar sob efeito de algum alucinógeno e eu amo isso fazia tempo que eu não vi uma química tão perfeita quanto a série de Dandadam é isso galera se divirtam vocês vão gostar bastante vão se surpreender eu espero que o anime dê o reconhecimento que essa série merece eu mesmo fui conhecer primeiro o anime agora migrei para o mangá e li tudo numa tacada só já estou nos atuais já vou trazer até umas teorias nos próximos vídeos então acompanhem Dandadam vocês não vão se arrepender tenho certeza que vai entrar no seu top 10 casal não top 10 melhores animes da sua vida tem romance tem muita coisa legal tem ficção tem terror tem comédia uma química perfeita como não se via há tempos é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o like para eu saber até a próxima valeu por assistirem fui tchau tchau